Eu tinha planejado participar desta audiência já há um tempo, porque acredito que este seja um marco relevante para o debate de políticas públicas, de avanços no país, sobretudo decorrendo dos planos que as empresas estão colocando também transparentemente à disposição da sociedade, mesmo com a representatividade do Sindicato do Brasil, acreditando que a presença das empresas como ouvintes, seja muito importante para desdobrar o sentido do debate e das conclusões e também internalizá-las nas próprias organizações. Mas ontem houve, como o presidente Eduardo Braga e a senhora do Abraão está colocando, esta turbulência, digamos, decorrendo de uma matéria do jornal Folha de São Paulo, da redação de Curitiba, sob esta afirmação, Tim derroba o sinal de propósito, diz a Anatel. Agora, aqui temos que fazer uma distinção extremamente clara, que tem a satisfação que já foi feita nas últimas intervenções. Ou seja, uma coisa é a qualidade do serviço, qualidade do serviço que sejam os padrões técnicos, se está sendo tratados, teve um momento de stress e de medida extrema que não comentamos, as medidas de padrões não se comentam, se comprem, e depois um plano de melhoria que foi feito com um grande trabalho técnico com área da Anatel chegando a número de investimentos realmente importante. Outra coisa ética do negócio, porque, como foi corretamente colocado aqui, com esta matéria não estamos falando de uma questão de qualidade do serviço, estamos falando de um crime. e a empresa, a nossa empresa, a CIN, eu pessoalmente, somos o primeiro a afirmar que estamos em um ambiente, que não é um ambiente da qualidade da telefonia móvel, mas é um ambiente de fraude, fraude e crime. E o crime precisa ter, como podemos dizer, um respaldo técnico e documental de altíssima segurança para ser colocado, como podemos dizer, nas costas de uma organização de pessoas físicas, de pessoas jurídicas. Por isso, eu agradeço da oportunidade de fazer estes esclarecimentos. A CIN, como já publicamos em uma nossa nota, nega veementemente qualquer iniciativa ou qualquer nosso envolvimento em quedas propositais das chamadas infinites, infinites e respeito à chamada do infinites. De onde é que decorre esta suspeita que circulou? Não da um posicionamento oficial da instituição Anatel, que nunca se posicionou sobre isso, mas da um relatório de fiscalização do escritório regional que, com algumas metodologias aplicadas de forma, posso dizer, neste momento, já claramente reconhecidas como inadequadas e erradas, eu tenho dois slides só para mostrar por que isso é. Concluiu a suspeita que a CIN pudesse deliberadamente atirar em práticas criminosas, por exemplo, práticas criminosas, em forma de igualdade. Isso aqui é falso. É falso no sentido que este relatório, com cinco, como a gente está tratando na área técnica da Anatel, porque normalmente os relatórios de fiscalizações depois chegam a uma análise muito mais aprimorada e, às vezes, as conclusões parcialmente ou significativamente diferentes na mesa da Anatel em Brasília, contêm, posso dizer, básicos. Se pode passar a segunda slide. Por quê? Porque faz um apanhado de quedas de chamadas, considerando essas quedas de chamadas como irrelevante para mensurar a atitude ou a qualidade mais ou menos criminosa da empresa nesse sentido, considerando, entre as quedas de chamadas relevantes para a performance da CIN, queda na rede da autoperadora, fim da bateria, deslogamento do usuário, manutenções programadas, fim do crédito, recebe de smartphone, todos os eventos que, todo mundo sabe, do ponto de vista das telecomunicações, geram, sim, quedas de chamadas, mas não tem nada a ver com responsabilidade e, tampouco, com ações da empresa. Então, qual foi o trabalho que foi feito, mas, transparentemente, eu agradeço ao presidente da Anatel, porque, junto com esse relatório, publicou também as nossas contra-argumentações que estão sintetizadas nesses dois slides. fizemos a depuração destes dados, pegamos todo aquele registro de chamadas daquele dia, de um único dia, 8 de março de 2012, depuramos destes eventos que são, sim, queda de chamadas, mas têm toda outra origem e chegamos aos dados como apareciam. A slide successiva, fortesemente, pode passar? Próxima? É. Como você vê, é uma coisa interessante, dividimos em vermelho a queda de chamada de tipo infinity, de cliente infinity, e em azul a queda de chamada de novo infinity, dividido por cn, embaixo. Como você vê, o andamento é totalmente randomico, por quê? Porque a rede é agnóstica, a rede não conhece quando uma chamada vai a um cliente e vê qual é o plano de serviço daquele usuário. A tarifação é feita de outro lado, portanto, estamos falando de metas todas para aquele dia abaixo do 2%, que é o indicador SMP7, e, sobretudo, uma distribuição, como você vê, entre vermelho e azul, absolutamente randomico. Ah, é uma coisa interessante, em alguns senhores do sul, 42, 44, 46, 48, o drop call no infinity resultou maior, aquela parte azul. Então, isso que me leva a concluir, ou seja, é importante sempre o trabalho técnico com a Anatel, fiscalização, pode encerrar, todo mundo era, as empresas erram, o que é lamentável e que um processo que, ao nosso ver, mas eu acredito, ao ver também as análises que serão concluídas com a Anatel, é um processo que tem conclusões erradas porque parte das premissas erradas, com este vazamento virou um elemento de acusação que afeta a reputação da empresa, a reputação dos nossos funcionários, a parte, obviamente, das questões de natureza mercadológica e concorrencial. Novamente, aqui não estamos dizendo que a qualidade do serviço e a qualidade do serviço da China não precisa melhorar. Fomos os mais afetados da medida cautelar, cumprimos a medida, apresentamos um plano que, como foi também no resumo feito pelo presidente, já apresentamos uma taxa de investimento até mais significativa rispetto à média das outras operadoras. O que não pode acontecer é que a reputação de 11 mil funcionários que hoje chegam na empresa dizendo mas em que empresa eu estou trabalhando porque isso seja afetada por descuidados de natureza técnica que depois, vazados em formas não melhor esclarecidas na empresa, chegam a ser um fato, uma notícia. Para recuperar esta quebra de imagem, a gente levará, levará, obviamente, muito tempo. E por isso, novamente, uma coisa é qualidade do negócio, uma coisa é ética do negócio. Sobre a qualidade do negócio podemos conversar quanto a gente quer. Eu faço uma menção a essa questão do compartilhamento da infraestrutura que não é o futuro do setor, é o único futuro possível do setor. Por isso, eu não sou totalmente com a empresa. E, sabe, agora, quando entramos na questão de ética do negócio, tem que tomar muito cuidado porque tem muitos trabalhadores atrás disso e, novamente, considerando estes dados, pode passar a próxima e a última, estes dados, a análise correta dos estados diz muito claramente que a queda de chamada é aleatória, não tem diferença porque não pode existir uma diferença técnica entre as duas chamadas. Os índices de quedas para aquele dia estão na medida estabelecida, sou eu o primeiro a dizer, não é que todos os dias assim. existem dias em que a reta sofre mais, mas naquele dia estava embaixo do 1.8, então a gente considera simplesmente falsa qualquer afirmação de tratamento discriminatório e me junto, obviamente, ao pedido que esse percurso de esclarecimento seja feito na forma mais rápida possível, porque aqui estamos decidindo não se temos qualidade ou não, mas estamos decidindo se uma empresa cometeu um crime ou se talvez, podemos dizer, o sistema aproveitou de uma produção técnica parcial e preliminária talvez precária para colocar em xeque uma importante empresa para o país.